O Congresso dos Estados Unidos chegou a um acordo nesta quinta-feira para evitar o risco de default, suspensão de pagamentos. A possibilidade foi afastada após os democratas aceitarem a oferta dos republicanos de aumentar o limite da dívida durante dois meses. O fim da negociação foi anunciado por Chuck Schumer, líder do Partido Democrata no Senado. O pacto, alcançado após dias de negociações entre democratas e republicanos, permitirá que a maior economia do mundo fuja do fantasma no default em 18 de outubro. É nesta data que o Departamento do Tesouro Americano estima que o país ficaria sem liquidez. Com este acordo, os Estados Unidos podem aumentar sua capacidade de endividamento. Essa quantidade máxima da dívida, administrada pelo Congresso, está fixada em pouco mais de 28 trilhões de dólares. Os Estados Unidos, como quase todas as grandes economias, financia o gasto público com créditos. O país já aumentou esse teto várias vezes. Durante a presidência do ex-presidente Barack Obama, os republicanos começaram a usar este processo legislativo de rotina como um instrumento de pressão política. Ouku, a cidade do Ex-presidente,準備ámano do Ex-presidente, de bom nível do Ex-presidente, pensou- tried antes do Demandeman do Ex-presidente, Obrigado.